Música Brilha sem virar Sorrindo à toa Só tem mais por mais Quando eu vou fazer uma noite Pensa que eu sei Eu vou tomar Quando eu vou fazer 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 Agora que vou fazer Eu 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 vou fazer Agora que vou fazer Eu 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 vou fazer E se matou quase o fim da minha vida Com as palavras da vida E me muti Os seus sonhos vão me despedir No outro coração me dedicou Com a sua vida Se ela vive em calesia, tem um triunar 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 Pra gente se encontrar com a sensação No mundo embala, que a praça não nos faz lembrar Se vai em calesia, tem um mar Eu sou cansado de seu Deus Quero dançar de seu amor Enxergar o sol, olhar a igreja em torno de você Brilha, vem, brilha Sou em gator Só me manda sobre mais Eu vejo a lua Lembro do sonho Você vai lá e dá Vim com a gente Não esqueço em você Lembro do sonho Quando eu esqueci Eu chorei 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 Agora que vamos Chorei 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 Quando eu esqueci Chorei 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 Agora que vamos Chorei 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 Obrigado.